O que é isso? Ah, vocês estão aí me vendo? O que eu tô fazendo aí? Tá bom, velho. Vou gelar a cabeça. Tô careca agora. A cabeça chega a ficar fria. Ih, meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal da Dora Hort. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou mostrar, mano, minha cabeça careca depois da cirurgia pros meus amigos, mano. Tô indo pra casa agora depois da cirurgia que eu fiz na cabeça. Vocês que não tão acompanhando essa cirurgia, mano, eu fiz um transplante de cabelo. Coloquei cabelo na minha cabeça. Que, mano, tava ficando carequinha igual meu pai, mano. Tava careca desse jeito. E meu pai é desse jeito aqui, ó. Viu? Eu ia ficar muito igual ele quando eu fosse mais velho. E agora chegou a grande hora de mostrar minha careca pros meus amigos. Já faz cinco dias que eu tô aqui na casa da minha mãe de repouso. E eu não posso ficar muito no sol, tá ligado? Então eu vou ir no carro, vou ir pra casa, vou ficar em repouso lá em casa. Mas agora eu já estou bastante melhor, mano. Minha cabeça já tá... Mano, tipo... Essa foi a educação que eu te dei. Ah, não fui. Não foi, tá pior. Mãe, vou ir lá, tá? Dá um beijinho. Obrigado pelos seus cuidados de mãe. Você cuida. Porque ele é assim mesmo. Você usa a mãe, tipo... Depois, depois você vai embora. Tipo, igual essa criança. Você fica lá comendo da comida dela. Mãe, eu sou assim, tá? Pode ficar comigo. É assim, porque você fica cuidando dela e ela vai pra Revoada de noite. É verdade. Viu, velho? Faz três dias que eu não vejo essa menina. Viu? Três dias que tô em casa. Viu? Tá. Tá bem, tá? Tô em casa, Letícia? Oh, não tava. Eu tava aqui sozinha. A Letícia não cuidou de mim. Foi pra Revoada. Não, não, não. Revoada nunca. Não. Gente, depois que eu for melhorar da cabeça e que eu puder sair... Você vai sair comigo. Não, eu vou buscar você na Revoada fazer você passar a maior vergonha da sua vida. Ah, gostei. Eu sou caseira mesmo. Ah, caseira. Vai, vai, moza, moza. Mãe, sabe o que eu quero fazer? Olha, faz um tempo, gente, que eu não vejo a minha coruja, mano. Faz cinco dias a mais, né, porque eu viajei. É. Eu quero levar o periquito. Quem lembra dele, gente? Mano, é minha calopsita albina. Ela conversa comigo, mano, e tipo, eu quero levar ela pra conhecer a coruja. Você quer conhecer seu irmãozinho? Não, não vai dar certo isso aí, não. Que tontos, oi. Ai. Ai. Bota, bota aqui, bota aqui. Ah. Para de ficar voando. Ah. Bebê. Vem aqui. Para de ficar voando, seu cachorro. O cachorro não tá voando. Oi, que nenenzinho. Você quer conhecer sua irmãzinha coruja? Você quer conhecer sua irmãzinha coruja? Ele te trocou, viu, bebê? Você quer conhecer? Depois você pode levar ela lá em casa, né, Felipe? Fechou. Fechou? Vem cá. Ela vai ser... Ela foi boa. Vai. 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 Tchau, bebê. Depois você vai conhecer a sua irmã. Ela é bem grandona. E se ela pegar o céu, ela vai dar essa moça. Ela vai achar que é alimento para ela. Alimento. Gente, eu tô indo para casa, então, depois de uma semana longe de casa. E... Vou ver minha coruja. Minha irmã gravou um vídeo, gente, ó. Que ela fugiu enquanto eu tava na viagem. Eu queria matar o Celice. Engraçada, hein? Engraçada, engraçada. Eu vou lá ver minha coruja. Vou mostrar a cabeça para ela. Ela foi bem cuidada. Pode ficar tranquila, gente. Foi, né? Levou. Levou seu quarto. Nossa, gente. O meu quarto é uma bagunça. E eu não quero que vocês contem uma coisa para o Renato. Mas a minha coruja estragou a bola da Ferrari. Mano, a bola que o Renato me deu no vídeo. A bola oficial da Ferrari. É uma bola da Ferrari. É tipo uma Ferrari. Eu tenho uma Ferrari. Só que ela é uma bola. Mano, é essa bola aqui. E eu vou ter que gravar esse vídeo, mano. Eu quero mostrar. Eu só vou mostrar para vocês no dia que eu for gravar, mano. Porque minha mãe mandou a foto da bola. Ela tá pura merda. E eu... Mano, eu não preciso... Mas ela ama. Olha, eu tô indo para... Ela ama aquela bola, né? Ela ama. Ela ama aquela bola, né? Ela não bebeirinha dela e já sobe em cima da bola. Não, eu sei. Ela ama a foto de uma Ferrari. Ela tem bom gosto, né? Não, por exemplo... É uma bola jogadora de futebol. Ou é uma bola de nada, uma coruja. Mas então é isso, gente. Eu tô indo lá para casa, então. E eu tenho muitas novidades para te contar, tá ligado? As coisas lá de casa. Eu tenho a Pituzinha também, que ficou com a Nath. A gente ficou cuidando dela. É... A coruja. Eu quero gravar também, alimentando a coruja. Ah, minha mãe também tá vendo uma casa nova, né mãe? Tipo assim, eu quero dar uma casa melhor para minha mãe sair daqui, né? Esse monte de roupa. As roupas são suas. Ah, tá bom. Obrigado. É... Tipo... Eu quero... Mano, tava vendo muita coisa. Enquanto eu fiquei cinco dias de repouso, rapaziada... É... Você só ficou de repouso, né? Só pra deitar. Eu fiquei, tipo, matutando. Fiquei pensando, tá ligado? Tipo assim, gente. Enquanto eu fiquei de repouso, deitado... A gente pensou, tipo, em... Eu alugar uma casa maior para minha mãe. Tá ligado? Uma casa grandona. Imagina. Para minha irmã, meu irmão morar lá. E tipo assim... Vai ser nervoso. Muito bom. Muito bom. Tipo assim, o que eu quero fazer, mano? Uma... Ai, eu tô contando muita coisa nesse vídeo. Eu não vou falar mais. Nossa, eu já tô... Mano, vocês não estão entendendo como tá minha cabeça. Eu acho que ele implantou cabelo. Ele implantou ideias na minha cabeça. Porque, mano, tô cheio de coisa a fazer, hein? E minha viagem do Líder, então? Já tá programada. Nossa, mano. A viagem do Líder já tá programada. Não. Podemos ir. Minha viagem do Líder já está programada e já está paga, rapaziada. Já fiz um PIC de 65 mil reais. E os meus amigos nem sabem disso. Você vai... Ai, meus amigos... Olha, mano, meus amigos vão ver. Eu vou voltar pra casa com tanta novidade, rapaziada. Mas é isso. Eu vou... Vou pra casa. Tô contando muita coisa. Tchau, gente. Tchau, mãe. Beijo. Tchau, Letícia. Tchau, Felipe. Amém. Tchau, tchau. Que saudade que eu tava tendo idade de carro, tchau, mano. O parede dela hoje é normal... Rapaziada juro, mano... Quisipper o bike que eu tava atirando pra um banco no... E sair dirigindo meu carro. E, mano, e a Porsche então? Só com boa vontade de dar um roletão de Porsche. Esperador, tem pessoas de uma casa. Enquanto meu moleado amigo caral... E as taças Adompneyão. Bora, bora, bora Rapaziadinha, acabei de chegar em casa Mano, olhando Essa casa aqui De verdade mesmo Dá muita saudade de estar aqui Agora eu quero saber quem que tá aqui em casa, mano Ai, rapaziada, não posso tomar só na pinha Eu vou tampar minha cabeça, meus amigos, não vê Assim, ó Rapaziada Cheguei, olha na minha cabeça Você vai ver? Nossa, Thiago, você tá preparado pra ver a cirurgia? Pensa se tá feio ou tá bonito? Eu acho que deve estar feio Mano, ó Ai É Coloca a mão do seu dedo Não, 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 tô com ojo É espetadinho, que nojo É espetadinho, coloca a mão Ai, piada Coloca a mão Nossa, Thiago, parece que tipo Você queimou a cabeça Mano, ó Ele tá bem melhor, mano O cara colocou cabelo mesmo no bagulho Colocou, mano O cara colocou cabelo na minha Por que o teu pai não faz isso? Porque na cabeça inteira, né? Não tem como Ah, tem, mas aí a recuperação demora um pouquinho mais Mas eu vou ver se meu pai vai querer fazer E acerrapou a mesma cabeça só pra colocar isso um pouquinho de cabelo Aham Mas aí vai crescer tudo de novo, mano E doeu? Eu já tô cinco dias de repouso Aí agora, tipo, tá crescendo cabelinho Doeu? Mano, não deu nada Não deu Você apaga? Apaga onde? Ah, pra dormir? Ele dá um remédio, você dorme Aí o cara faz a cirurgia e tal Cadê o carlo? Car... É! É a rapaziadinha Olha, quando os caras não estão em casa Estão fumando uma erguilha que gostoso Aí, ó Olha o meu cabelo Tem que apresentar com o Zimô Olha o Zimô Olha o Zimô Olha o Zimô Nossa Vai ficar bem desse Zimô Descobriu que o Zimô era careca Depois de três meses ele tava aqui Zimô careca E aí, Carlão, gostou? Tá com casquinha na cabeça? É, tá com casquinha ainda É, não tá estranho É, tá bonitinho Parece que caiu E o raladinho tá sarando É, tipo É porque na hora que coloca É, faz machucado E tipo assim Tava até sangrando, tá ligado? Aí agora como eu tô cinco dias de repouso Agora tá nascendo cabelinho E tá curando o sarado Tava com casquinha Tá fazendo um vídeo legal com essa cabeça Então eu coloquei um microscópio na cabeça do meu amigo Sai fora Que nojo É, é uma nojinha Não tem como ver até um bichinho andando Você consegue ver o bichinho lá dentro Que nojo Vai ter bichinho na minha cabeça Tô lavando, tá? Sabe? Toma o banho Aí agora já era Seu cabelo nasce nessa linha que tá aí Isso Aí agora vai ficar certinho assim Mas que louco, né? Eu tenho um pouco cabelo, mano É, mano Eu achei que só usava pílula E o mais legal é que eu tinha do saco É, cabelo de É, cabelo de Eu tirei da nuca Cadê o rapaziada de sacar? Oi, caricinha Foi tempo que foi um beijo cheio, neném Olha que cachorro Você saiu pra fazer cirurgia ou o Renato saiu? É, ele vai fazer também uma cirurgia, né? Ele não tá bem Ele tá nem se não falar direito Ele foi lá na oficina dele agora Ah, tá Ele falou que daqui a pouco tá aí Ah, demorou Eu sei que o Gui, o Boquinha, não tá aqui Eles foram lá pro automobilístico Como já foi? Mas não vai ficar aí Ele tá lá no automobilístico Chique, hein? É, ele tá lá no bagulho da Hot Wheels, rapaziada O Boquinha e o Gui E o Renato não tá Cadê o Renato? O Renato não fez largado, você não? Não largou, mano Olha que coisa boba, né? O Coronado fez pro Diego que você, né? Fez Aí postou um título Mano, eu dei tanta risada, viado Mostrei minha careca pra minha crunch E fiquei sem crunch Caralho Mano, de verdade É muito estranho Agora, ô Tia, vamos É minha coruja É minha coruja, mano Ela Tá lá no parque Nossa, parece que eu posso vir até lá É longe? Deixa eu ver se a Dani tá pra cá Dani! Dani tá aqui não, tá trabalhando não Paulinha! Oiê Quer ver minha careca? Ai, meu Deus Mas isso aqui, pra quem não conhece, gente A Paulinha, ela cuida dos meus vídeos Nossa, meu! Não, mas agora você tá cheio de cabelo Agora tá com bastante cabelo Nossa, ficou bom, gostei Gente, toda vez que o vídeo não sai no canal é culpa da Paulinha Vamos lá na casa, Léo Tchau, Paulinha Agora tá de volta Mano Ai, gente Tô de volta em casa Quero ver minha coruja Ô, Tiago Quero falar Quero ver minha coruja Sai da minha geladeira Não tem uma geladeira Não tem uma geladeira Não sabia que tinha essa geladeira Essa geladeira aí é a minha e do Gui Tem uma geladeira aqui, tipo, do nada Aham Que é de coisa boa, né? Hum Ó, tem sorvete O que que é isso aqui? Ah, é do Gui Coisa boa, zero Deixa eu ver o que tem mais aí Faz tempo que eu não venho pra cá Ó, tem palmito Mano, tem água Os cara pegou todas as minhas águas Ó, tinha bastante água Que o Mago Os cara pegou Pode pegar, meu É seu? É Mano, ó Deve ter um pouquinho bagunçado as coisas Mas Eu também quero Ô, pedidica Ela tá ali dormindo Vamos ver você, neném Nenenzinha Quer voar? Quer voar Fecha a porta lá Fecha a porta lá Quer voar, neném Vai, vai Que você tá liberta Vai Vai Você tá livre Mano, olha isso, gente Pode voar, bebezinho Eu deixo você voar Mano, ela faz um barulho estranho Cara, eu não vou mandar medo de pegar o bagunho Oi, ela Ô, neném Tudo bom? Tudo bom com você? Tá dormindo? Pode Pode voar, neném Vai, rapaziada Tirei ela Não, ai não Ai não Vem aqui Vai, voa pra lá Voa pra lá Isso Isso, voa Uau Ela vai lá pra cima Vai, vai, vai Voa, voa Vai, voa Ela, ó Ela vai tá aí Você é muito linda Você é muito linda Você é muito linda Para de quebrar minhas coisas do quarto, guru Louco, mano De bagulho bonito, né Não, bonito mesmo Né, bebezinha? Gente, eu quero muito colocar ela num viveiro Porque aqui no meu quarto ela tá bagunçando muitas coisas E ela tem que ver, então Vai, mano Parece um tornado É muito legal essa coruja Né, bebezinho? Vamos lá pra cima, onde você vai ficar Ai, para de voar na minha cabeça Vai lá pra cima, ó Lá no Harry Potter, vem cá Vem Deixa eu ir deixando aí Tá tão legal, daí É? Ah, tá tão que... Segundo certifique, fica aqui Aí, gente Olha isso Eu ainda não posso fazer isso Porque vai que ela pulou na minha cabeça Você acordou, bebê? Quer dar uma volta? Ô, sabe o que eu quero fazer? Trazer minha calopsita Pra brincar com ela, mano Ela come a calopsita? Será? Tá, mano Acho que não come, não Você come a calopsita? Come, neném E, mano, de verdade Você não sabe o que eu consegui pra gente, Jati A viagem do líder minha já tá paga Sério? Como essa viagem do líder? A minha Como assim? A minha viagem do líder já tá paga Tipo, eu já paguei Já decidi o lugar Não vai querer não agora Não, mas a minha tem que ser muito antecipada A minha é muito... Tem que ser, tipo, dois meses antes de preparação Então eu tenho que te pagar Mais ou menos isso Mas eu já paguei Depois eu vou te contar sobre Mas quando que vai ser? Daqui dois meses, novembro Do que dois meses? É, novembro Calma Eu já paguei hoje, ó Imagina eu que tô sem dinheiro na conta Eu tava de... Mano, tem tanta coisa na minha cabeça É legal essa viagem? É, é muito É... É... É mato? Mano, você vai ver Não é mato não, é? Não, é um cruzeiro Mas não é um cruzeiro Não, é um cruzeiro É, parece que o do Renan vai ser no mato É, o do Renan vai Mas o meu vai ser o meu vai... Pelo jeito o Renan falou que O negócio tava aqui pescar É, o Renan quer pescar E eu quero ir pro cruzeiro Mano, minha viagem vai ser bravíssima, gente Mas, igual eu falei Mano, vai ser tipo um cruzeiro, mano Quê? Cruzeiro não, Thiago Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro? Cruzeiro, 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 mano Não, vai fazer um cruzeiro? Vai É Mentira, minha Só viajou pro cruzeiro? Aham Ah, meu nem, Thiago Vai roubar Vai ferrar Vem aqui Ah Caiu Você é estabanada, hein, fia Você é estabanada demais Ô, gente Se vocês quiserem um vídeo De eu alimentando ela Thiago Eu vou mostrar pra você Como ela se alimenta Porque ela deve tá com fome Eu vou gravar pra vocês Só que eu não quero gravar aqui no quarto Porque daí não é ruim de gravar Eu quero montar um viveirinho pra ela A gente podia fazer o carneirinho E ficar amigo dela Não, viveiro, né Aí tem tanta coisa na minha cabeça Faz um viveiro lá, né É, então Você vai ter que ir com grito, mano É, vai dar um pouquinho de trabalho Mas é melhor do que ela ficar aqui no quarto Posso tirar uma foto com o seu coruja e postar? Pode Pode Neném Nenenzinha Olha que coisa mais linda Então vai, tira uma foto minha, então Vou tirar Olha que coisa bonita Ah, tinha tirado Cadê o celular? Que eu tiro do meu? É Ó, gente Deu quando vocês verem essa foto? Pode ficar reto Aí, ó Ai, que coisa mais linda Abaixa só a mão Que ela vai se equilibrar e vai abrir Isso Que linda É legal, né? Da casa o bicho mais legal Acho que é esse, mano Eu também acho Vem pra cá Para de ficar quebrando O quarto inteiro, ó É, vem, 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 vem Isso Olha, mano Não é possível Olha que coisa Ela é muito mocinha É muito linda Vamos descer lá, neném Você conhece essa coisinha? Eu tô com saudade de você Olha, mano Que bicho que deixa você chegar desse jeito Pegando um beijo na boca Porque o dia que der uma mordida Ela não morde Mano, eu vou esperar agora os meninos Chegar aqui em casa Tava com saudade da minha coruja Saudade de conversar com o Thiago Quero colocar o papo em dia também É, já gostei Já Você vai ficar pro zero Pra fazer Já pagou e não tô sabendo É, ué Vai dar as coisas aqui Deixa a coruja solta um pouquinho E mano, eu quero muito gravar o vídeo alimentando ela É, tem como alimentar ela com um rato morto Tem como alimentar ela com um rato vivo Tem como alimentar ela também com goela de frango Que é a comida que eu dou Eu só posso fazer o preço com ela É, eu vou dar Pode ser nojento você dar um rato pra ela É, eu não gosto de alimentar ela com um rato Porque a coruja, ela recogita Ela vomita depois os ossos e os pelos E quando eu dou a moela de frango Ela não vomita nem osso nem pelo Porque a moela não tem, né Então É, eu vou esperar o rapaziada chegar agora Pra eles verem a minha pinha E é isso, gente Eu vou esperar ele chegar Não, bichinho, te maçam logo Uau O que é isso? Ai, que ruim, mano Você não sabe o tanto de medo que eu fiquei Mas bicho, ó Bista E você sabe o que é mais legal de boa? Você vê Tá, é isso, gente Vamos esperar os meninos chegar E... Tchau Mano É por isso que eu queria voltar pra casa Eu acho que doeu Eu acho que doeu muito Gente, eu vou fazer um resgate no Thiago aqui Ai, peraí Não tô soando Ai, pera, pera Ai, tô torturando Calma, pera Calma Não, não, não tô soando, não Não tô soando Viado, já peguei a cadela ali Ai, peraí Ai, não tem as mãos Eu sou de medo Ai, não tem as mãos Ai, não tem as mãos Vai, vai Leado, pro seu Eu ganhei a futura Ai, porra, pro seu Passou, passou Passou Passou, passou 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 Quem que é a foto da cura? Eu liguei, entendeu? Eu quero Liga agora Dinheiro Ai, deixa eu passar pra você o que aconteceu Ai Mas ela fica apega Mentira que bateu aí É, mano É Caramba, bateu forte, hein Foi, chegou até Só o que eu vou fazer assim Ah, mas tá bom Eu já bati assim várias vezes É igual bater com o pedal Chegamos em casa O Thiago ainda tá no chão Mas olha quem chegou Ai, você vê a cirurgia da garganta, né E qual que é a pior Minha cabeça ou sua garganta? Minha garganta Minha garganta Minha garganta Por que você que saque ela pra mim, cara? Eu tô É nojento Ô, louca É por causa que tá machucadinho Mas nojento Minha garganta ou o cara? Ah, sua garganta Sua garganta tá feia? Já viu? Não, te vê Não, eu vou sair em vídeo, né Deixa eu te ver Eu não entendi o que você fez com essa cara pra mim Ai, boto, eu tô igual a você É pra melhorar a nossa situação de estima, né É, pra melhorar os estima Você vai ficar melhor, não vai ficar mais doente Não vai arrancar Não vai arrancar mais E aí, boto Gostou? Gostou, né? Ó, da hora Agora eu tô com o cabeleiro igual do Raldinho, pai Parece pagodeiro, filho Na régua, aqui, eu cortadinho, carequinha Certinho, né? Nervoso, filho Gostou, né? Da hora Ah, o Bruno aí Já visto ainda Mano Ó Na régua, pai Caraca O Bruno que cortava meu cabelo Mano Nas antigas O Bruno fazia assim na minha cabeça Falava Léo, você tem traga Uma hora Falava Falava Léo, uma hora você vai ter que fazer Aham Falei, essa hora chegou Mas o Bruno já fez, mano Depois Agora que eu já fiz, rapaziada Você pagou, Léo? Cara, hein? Mano, de verdade mesmo? Nada Nada Eu também sei que eu não vou pagar nada? Não, acho que você vai ter que pagar uns... Um pouquinho, né? Uns mil É Gente, fala não pagar nada, mano De verdade mesmo, uma grande De verdade Eu trabalho com implante de perna É, eu sou Tiago tá até agora Eu vou ter que fazer lá Pronto Agora, de verdade mesmo Rapaziada Vai no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Aqui, ó Eu vou deixar no primeiro link Na descrição do vídeo E, mano Agradeço muito o doutor Mano, de verdade mesmo Por ter feito essa parceria comigo Porque, igual eu falei No meu outro vídeo da cirurgia Mano, vai aumentar muito Minha autoestima, tá ligado? Meu cabelo vai crescer Vai ficar certinho Sem entrada, tá ligado? A melhor coisa da parceria Quando é feita, tá ligado? É o cara que fez Receber elogio, tá ligado? Então, vai lá na última foto dele, mano E comenta que você veio Por esse vídeo aqui, tá ligado? E fala que ficou da hora O trampo do cara, mano O cara estudou O cara trabalhou O cara, mano Me deu uma oportunidade De... De tá fazendo bagulho Na minha cabeça Vai aumentar muito Minha autoestima, tá ligado? Vai... Mano, eu já voltei Muito mais animado Porque minha cabeça Já tá certinha Então, mano, o cara Ele trabalhou por isso, tá ligado? Ele deu um voto de confiança em mim, mano Pra tá divulgando ele aqui, tá ligado? Então, vai lá todo mundo, mano E vamos mostrar nossa força do canal Vai lá no primeiro link Da descrição do vídeo, mano Vai cair no Instagram dele Segue ele E comenta que o trabalho do cara Ficou muito bom De verdade mesmo Porque... Imagina você, mano Trabalhar pra caramba E chegar no final do dia Seu patrão olhar pra você E ele... Tipo... Mano, você só fez seu trabalho E é isso mesmo Tipo, não é uma coisa chata? Agora, imagina o cara elogiando você Eu me sentiria bem, tá ligado? Então, dá essa moral pro cara, mano Dá uma moral pro meu doutor lá Porque... Além dele ter feito o meu implante Ele vai fazer todo um procedimento Pro meu cabelo que eu tenho Não cair mais Então, mano Você que... Que gosta dos meus vídeos Que gosta, tipo... Da gente animado É porque a gente tá com a autoestima boa, tá ligado? Então... Não custa nada você ir lá E dar uma comentadinha E dar uma força pra mim E mostrar a força do nosso canal pra ele, mano Então é isso, gente Por favor mesmo, se vocês puderem Eu vou agradecer pra caramba, demorou? E é isso Mostrei uma pinha pra rapaziada Que tava aqui em casa O Boquinha e o Gui não tá aqui Mas depois eles vê E é nóis, mano Eu vou deixando esse vídeozão por aqui E se você gostou Deixa o like Valeu, falou aí Uh, rapaziada Vai quebrei a cama E aí E aí E aí